Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui então, tropa, o primeiro videozinho do início do servidor solo do 3x valendo medalha, tropa Lembrando vocês, galera, que esse servidor que tá valendo 400 reais pra quem ganhar o servidor, tá, tropa Vai ganhar o servidor, a medalha, né, galera, e mais 400 reais, bem Quem tá patrocinando o servidor é um gringo aí, tá, galera, ele não quis se identificar E depois desse servidor, galera, já tem uma notícia muito boa pra vocês, tropa O próximo servidor já tem patrocinador de novo, tropa, tem outro gringo também que tá patrocinando o outro servidor, galera Porém, o outro servidor vai valer um pouquinho mais, tropa Também vai ser solo do, tá, galera, isso a gente vai ver ainda mais pra frente quando acabar esse servidor Porém, galera, o próximo servidor vai tá valendo, então, a medalha e mais 500 reais, bem É isso mesmo, tropa, os gringos, deu a louca nos gringos, tropa Os gringos, fãs do Alfa, tão patrocinando o canal aí, tropa, tão patrocinando os servidores pra gente, tá Então, pra você que quer jogar, bem, ganhando um dinheirinho pra gente nova, que quer correr o risco, né, bem É um risco, né, tropa, porque jogar Last Slam hoje em dia é um risco, né Você pode tomar ban a qualquer momento Falando em ban, galera, tem muita gente usando cavalo, tá, tropa Tem muita gente que fala, na Alfa, tem que tirar o cavalo do jogo, galera Você tem que entender que o Alfa tá criando o servidor pra vocês, tá Eu não comprei o jogo, tropa, eu não sou dono do jogo, tá E outra coisa, não tem como eu ficar banindo os outros por causa de bug, tropa O próprio jogo em si não tá nem aí pra quem usa bug, tá Pro bug do jogo, porque eles não arrumam, tem bug aí desde que o jogo foi criado Se o próprio jogo, galera, que é dono do jogo, não tá nem aí pra bug Quem sou eu pra ficar me importando com as coisas dos outros, né, tropa Como eu sempre falo pra vocês, a minha vida é muito ocupada Eu não tenho tempo de ficar cuidando da vida dos outros, tropa Então se o próprio jogo não tá nem aí pros bugs do jogo deles Quem sou eu pra ligar, né, bem Isso aí é problema deles Bug tá aí, usa quem quer, tropa E lembrando, tem bug do cavalo aí que tá muito apelão, tropa Esse bug do cavalo, na verdade, o cavalo em si, né Só de você pegar o cavalo você já tá correndo um risco enorme de perder sua conta Pra sempre Porque esse cavalo aí, galera, quando deu quarta-feira, se não me engano Na verdade não foi nem quarta-feira passada Foi quarta-feira retrasada, né, tropa Já tem um tempo que tá esse bug aí de cavalo E esse cavalo, tropa, além desse bug da pessoa ficar invisível ali Ficar correndo muito com esse cavalo Esse cavalo aí tá dando banho, tá, tropa Então a galera começa a pegar o cavalo e acaba tomando banho e não sabe nem porquê, né Alguns ainda tem sorte, né, tropa Tomar banho de 7 dias até pensa que é por causa de report Mas não é nem por causa de report, não, tropa É o próprio cavalo em si que tá dando ban, tá E se você tomar banho 7 dias, agradeça, porque é realmente uma exceção pra você, tá Porque geralmente esse bug do cavalo tá dando banho de 10 anos, tropa Ban permanente, tá Bom, galera, aqui no servidor tem duas duas, tropa Que eu verifiquei que tá muito focada, galera Muito focada mesmo Uma duas é aquela que eu acabei de mostrar pra vocês ali É o SBL e o Mi O SBL, tropa, ele tem canal no YouTube também, tá A galera que tem canal no YouTube aí, galera Sempre manda mensagem pro Alfa lá no privado Se tiver jogando no servidor, que daí na hora que eu mostrar pra vocês aqui no vídeo Eu já aproveito e já falo do canal de vocês aqui, tá E o Splatinoz que quiser ir lá se inscrever, acelera, né, bem Então, galera, outra coisa também da Splatinoz Galera, quem for entrar no servidor, galera, já entra sabendo das regras, tá Não adianta você entrar aqui e depois ficar perguntando as regras pra mim mesmo, galera Se você perguntar pra mim Alfa, o que que pode fazer no servidor, o que que não pode Eu vou falar tudo que não pode fazer Eu vou falar que pode só pra você fazer E eu te banir, bem Como eu falei pra você aí, galera Entra no servidor sabendo das regras, tá Porque se você infringir as regras, você vai tomar o famoso ban Não adianta depois ficar vindo lá chorando Alfa, me desculpa, eu não sabia, Alfa, eu não sabia Se você não sabe, particularmente, que é problema seu Entra no servidor já sabendo das regras Se você não assistiu o vídeo de ontem aí Que eu falo das regras do servidor, da abertura do servidor Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição do vídeo, tá Então já corre lá, se você não assistiu o vídeo ainda Assiste o vídeo do começo ao fim Pra você saber exatamente o que pode e o que não pode fazer do servidor E lembrando, galera, quem tomar ban desse servidor Tropa não vai poder jogar os outros servidores, tá Vai ser banido pra todos os servidores, tá bom Então toma muito cuidado Faz as coisas certinhas, não atrapalha o seu jogo E muito menos o jogo dos outros, tá Joga o servidorzinho certinho, sem atrapalhar ninguém Ah, galera, aqui é a dupla, falei pra você que tá muito focada Ixi, nossa, platina, coitado Falou em bug, já tem outro bug aí, ó Olha, o SBL Tropa Esse platina aqui, ele tem canal no YouTube, tá É só você colocar esse mesmo nome dele que tá aparecendo aí Coloca lá no YouTube, que já vai aparecer pra você, tá E corre lá, se inscreve no canal, deixa o like E comenta no vídeo Vem pelo alvo, platina Acho que ele vai postar, provavelmente Vai postar vídeo desse servidor também, Tropa Então vai ser uma outra visão que você vai ter aí Do servidor, tá bom É, a outra dupla, Tropa Que tá muito focado também Se não me engano, já até raidaram a base O servidor recém começou aqui Ó, já me deu só uma cutelada na boca do Platina, coitado Nossa senhora, tanto de luz, Tropa E ele não tá nem pegando Acho que ele tá com a mochila cheia Ele vai chamar o amigo dele, quer ver? Esse Luke e Lucas, Tropa É o outro Duke que tá muito focado também É, os dois que tá meio competindo aqui, galera Pelo que eu tô vendo É os dois Duke que tá realmente dando Vai dar trabalho aqui no servidor, viu, Tropa Estão realmente muito focados São as duas duas mais focadas Que eu vi até agora aqui no servidor Tem osso também que tão focado Porém não está no nível desses daqui, tá, Tropa Outra coisa também, Tropa Sempre quando você tem alguma coisa suspeita Sempre tira print, tá, galera Tira print, grava Sei lá, inventa alguma coisa aí pra gente Mas tira print e manda pro Alpha lá no Instagram, tá Bem, eu já entro no servidor ali A ver se eu tô ali, mas não tenho A ver se eu tô cuidando de um ou outro Tem uma nova data também no Last Island agora, né, Tropa Que dá pra disfarçar bastante Então eu tenho que ficar cuidando muito Tem dois ali que eu tô cuidando Que estão de data Então eu tenho que ficar meio de olho Meio direto neles, tá, Tropa? Não posso tirar o olho deles Porque essa nova data aí, galera Eu acho que passa muito, tá? Então eu tenho que ficar muito de olho neles Pra ver se eu tô ali Qualquer coisinha errada Pra mim Ver que eles estão realmente de data, tá, Tropa? De hack aí pra poder banir Porque não pode banir sem prova, tá? Não adianta ficar Ah, Alpha, não sei quem tá de hack Tem prova? Ah, não Alpha não deu tempo Não sei o que Não tem como banir, Tropa Não vou banir ninguém E não vou deixar o outro Banir ninguém também Sem prova, tá? Não adianta ficar falando Ah, o Alpha não sei quem é hack Ah, não sei quem tava no squad Não sei quem tava no drill Prova, tá? Tem que ter prova, tá, Tropa? Porque se for assim É banir só por falar Aí todo mundo fala Que tá todo mundo de hack E pronto Não fica ninguém no servidor, né? Fica só eu e o outro dentro Quando acontece esse bug aí, Tropa Você fica correndo em pé, ó Mesmo quando tá morto Se você tiver um reviver E você tentar usar Você perde seu reviver, Tropa Você fica bugado É o match day bug Pra ferrack, né? Acelera pra base Pra T-9 Acelera, bem Acelera Opa, tem outra muito hora aqui Vamos ver quem que é O que tá acontecendo Tá todo mundo junto aqui Meu Deus do céu Ah, é raid Boa Ah, vamos Da que o squad Oi, explodiu? Ficou só o aparelho Da parelha da base do Pratino Meu Deus do céu Coitadinho do Pratino Ó, tá só que espera Que o cara abre a porta, ó Tá vendo? Oi, o Pratino é esperto, ó Já teve outros raids Antes desse Tropa Só que o primeiro Que eu consegui gravar Foi esse Ó, o cara abriu Ih, eu acho que ele raid Pelo lado errado Morreu? Nossa senhora Ficou só a alma do Pratino Coitado O corpo, quer dizer Ficou só o corpo, né? Que a alma saiu do corpo Deixa eu dar uma distanciadinha aqui Opa, o cara quebrou a porta A parede Meu Deus do Pratino O que você fez, velho? Conseguiu colocar a bomba Não, agora já era É, mas já era não Não quebrou o gabinete não, troca Eu acho que ele quebrou a porta Ele pensou que os caras Iam raidar a porta, né, troca Que na porta é 30 bomba óleo só De certo ele quebrou a parede A porta pra colocar a parede Só que esqueceu Que a gente tinha luz Pra poder quebrar a porta, né Pra upar a parede Aí acabou se lascando Ficou pior ainda Meu Deus do céu Pratino é fazendo Pratinaje, né, tropa? Sempre bem Meu amigo Jogo cana brava Galera, lembrando Como eu tô de ADM Aqui no servidor Eu posso fazer alguma zoeira Com vocês também, tá? Porém eu não vou fazer Nada que atrapalhe O jogo de ninguém, tá, tropa? Uma vez eu posso colocar Um animal ali Um porco Ou um homem gordo Dentro da sua base Pra te zoar, né? Porém eu só vou fazer isso Obviamente se você tiver Com pouca vida já Dentro da sua base Não tiver ninguém perto Nada que possa te atrapalhar Os caras já tão fazendo O Avenger que já, tropa, ó E aquela mesma do que eu falei, ó O meio e o outro lá Então, pessoal Desloguei aqui já na conta Agora eu entrei dentro do servidor Pra entrar uma verificada melhor, né, tropa? Entrar na base dos platinotes Pra ver se não tem ninguém em duo Ver se não tem ninguém se ajudando também Porque às vezes os platinos Não ficam na equipe Ou às vezes fica trocando de equipe, né, tropa? E fica entrando uma na base do outro Faz base perto Uma da base Perto da outra Pra poder ficar ajudando Um ao outro, né, tropa? E aí eu entrei no servidor Pra poder verificar isso daí E já dar o famoso ban Não se preocupe também, tá, platinotes? Não vou mostrar pra vocês O local que tá a sua base Tá sempre vou tampar o mapa Alguma coisa ali Se eu ver que tá dando raid Não vou mostrar dentro da base As coisas quando a base estiver Bis grande, principalmente, né? Não vou mostrar dentro da base, tropa Mas não dá problema Na hora que alguém for te raidar Então não precisa se preocupar com isso, tá bom? Eu acabei ficando Pro lado de fora da base ainda Vou colocar o ID dele aqui Pronto, até transportei Lembrando que eu tô invisível aqui, tá, tropa? Ele não consegue me ver Só eu consigo ver ele aqui normal Bom, vou adicionar um porco aqui, tropa Dentro da base dele Só pra assustar ele Vou colocar aqui Acho que ele já saiu Acho que ele saiu Eu nem vi, tropa Eu coloquei errado Não é ADDST, não ADDMST Ministério Sem Teto Pronto Foi? Foi, foi Boa! Não, porquinho Não é eu não, Platinovus Vai atrás do outro lá, ó Meu amigo, canabrava Bom, vou ter que seguir Porque agora eu fiquei Preso dentro da base Acho que ele já saiu Eu nem vi Torole Torole Colocar o ID dele de novo Seguiu Fui Proa Ele tava formando rua já Eu falei Ele tinha saído da base Eu nem vi, tropa Caraca, bom que na hora que ele entrar Na base vai ter uma surpresa Vai entrar na base Tem um porco lá dentro da base Eu sei Que isso, meu Deus do céu Tem um porco aqui dentro Caraca, o Platinovus Tomou só uma na testa aqui, tropa Meu amigo É um canabrava E olha a velocidade desse cavalo, tropa Olha a velocidade disso Esse é um que já tá correndo risco De tomar o famoso, ó Toma muito cuidado, galera Aqui é contra gemada ainda por cima, ó Aí depois toma ban E fica lá Ah, eu tomei ban pro repórter Os caras não acertam E fica me reportando Tomei ban E não é, tropa Tá tomando ban por causa de cavalo, tá? Essas porcaria de cavalo aí Tá dando ban, tropa Infelizmente É leste sendo leste, né, tropa Deixa eu colocar um porquete aqui dentro também Pronto É, Platinovus, porquinho Vai, totó Mata ele, totó Regaça ele, totó Faz o corpito dele uma peneira, bem Não, totó Você vai morrer? Ah, tropa Perdeu pro EVP Totó, chato Muito fraco esse totó aí, viu, tropa É que a hora já valia Ei, Platinovus, você tá bom, bem Vou assistir o Platinovus aqui, tropa Vou quebrar esse barco aqui, ó Pode, pode, pode Vamos dar uma rodada, boa Platinovus, aí já começou a falar na rodada de guerra ali que era raça Socorro, tem um hacker invisível atrás de mim Vem no soco ADM Ah, é? Então beleza Vamos no soco então, bem E aí, Platinovus, você tá bom? Vem aqui, vem Vem aqui, Platinovus, não faz nada, desgraçado Vem aqui, Platinovus, vem Toma, me soco, toma soco Toma de esquerda, toma de direita Toma de esquerda, toma de direita Me dá certo? Ah, pelo amor de Deus Toma esquerda, direita, esquerda, direita Peraí, filho da mãe Deixa eu entrar aí, Platinovus, né? Deixa eu ver aqui de novo Vamos cortar Foi, foi, boa Isso, Platinovus, tá abrindo base Porta, vai Tome, tome, tome soco Tome porrada Toma de esquerda Toma de não sei das contas Toma de direita Toma de baixo pra cima De cima pra baixo Toma, toma porrada Emporrada, emporrada Toma emporrada Ele não tá me vendo, coitado Platinovus Deixa eu ficar visível aqui, tropa Ele vai conseguir me ver Pronto Aí, Platinovus, você tá me vendo aqui Agora Dá a roquetada Eu vou tirar o dedo aqui Senão eu acabava dando a roquetada Sem querer, tropa Aí eu me lasco, né? Beleza Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal Deixa seu like Valeu e fui!